Olá, eu sou Tina. Nesse vídeo, você vai aprender como fazer costura à mão. Vamos precisar de linha comum, agulha tamanho 12. Agulha tamanho 12 é uma agulha pequena. No decorrer do vídeo, eu explico mais sobre isso. Deixamos as duas pontas da linha do mesmo tamanho. Vamos unir as duas pontas, para que a gente possa fazer o nó. E para você que não sabe fazer o nó na ponta da linha, mais à frente, indicarei um vídeo que eu ensino a costurar sem fazer o nó na ponta da linha. A costura original dessa blusa rompeu. E tem alguns fios aqui do tecido. Vamos cortar esses fios, para que a gente possa fazer a costura. Esta blusa tem o tecido leve. Por isso, estamos usando uma agulha pequena. A agulha tamanho 12 é uma agulha pequena. Se a gente estivesse costurando o tecido pesado, como diz, a gente estaria fazendo uso de uma agulha grande. Exemplo, a agulha 06. Agora, vamos juntar as duas partes do tecido dessa forma. Colocamos uma sobre a outra desse jeito. Deixamos as duas partes alinhadas. Para proteger o dedo, faremos uso de um dedal. Iniciaremos a costura meio centímetro após o descosturado. Para dar início à costura à mão, a gente começa fazendo o ponto para prender a linha. O ponto para prender a linha serve para deixar a costura resistente. A gente faz um anel com a linha, a agulha passa por dentro e a gente puxa. Faremos pontos pequenos. A gente faz pontos pequenos para a costura ficar resistente, bonita e discreta. A agulha vai aonde terminou o último ponto, sai um pouco à frente. Perceba que a agulha pega uma pequena quantidade de tecido. Aonde terminou o último ponto, a agulha vai, pega um pouco de tecido, sai um pouco à frente. A gente puxa a agulha com a linha e forma o ponto. Ó, a agulha foi aonde terminou o último ponto. Vamos colocar uma agulha em cima para você ter noção do tamanho do ponto. Perceba como os pontos são pequenos. Vamos colocar a agulha em cima do ponto mais uma vez para você ter noção. Para o conserto ficar mais resistente, faremos uma segunda costura acima dessa. A costura à mão já chegou aqui de encontro com o fim do descosturado. Mas, vamos fazer mais alguns pontos em cima da costura original da blusa, que é para a costura ficar resistente. Como a linha da agulha está pequena, faremos pontos aqui para prender a linha. A gente faz um anel com a linha, a agulha passa por dentro e a gente puxa. Para a ponta da linha não ficar aparecendo, a agulha vai na parte costurada e sai um pouco à frente. Vamos trocar a linha da agulha para que a gente possa fazer a segunda costura. E a gente começa prendendo a linha. Vamos fazer um anel com a linha, a agulha passa por dentro, a gente puxa a agulha e a linha. A segunda costura será para unir as duas camadas do tecido. Faremos pontos de costura pequenos, para que a costura fique resistente, bonita e discreta. A gente faz um anel com a linha, a agulha passa por dentro e a gente puxa a agulha e a linha. Vamos fazer essa segunda costura até chegar de encontro com a costura original da roupa. A primeira costura, os pontos são conhecidos como ponto atrás, pois a agulha vai atrás do último ponto. Essa segunda costura, esse ponto é conhecido como caseado. Para a linha não ficar aparecendo, a agulha vai na parte costurada desse jeito. A gente corta a linha e não fica aparecendo a ponta da linha da costura. Esse é o lado avesso, do lado de fora da roupa não fica aparecendo os pontos, conhecido também como lado direito. E para você que quer saber como costurar a mão sem fazer o nó, veja esse vídeo que está aparecendo aqui. É só clicar na foto. Toda semana temos um vídeo novo de costura a mão. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like para você não perder o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, um forte abraço, tchau, tchau.